Música Secretário-Geral Partido UDT Nixon Elviu Madeira Laiha Teten Banjira Povu Fofiar Basira Hwadiukun Seifo Prioridade Ba Desenvolvimento Infraestrutura Liliu Estrada Nobemos Ia Sukun Secretário-Geral Partido UDT Hato Kestangme Liliu Simini Campanha Icus Partido UDT Ia Salon Igreja Gleno Município Primeira Kuartanem Maiposto 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 Ida Nema Ito Ato Se Questiona Ida Nema Se Doha Que La Pusy Pobo Ni Esperanza UDT Si Ta Priudad Nes Baja Ia Infraestrutura Básica Infraestrutura Básica Ni Ito Concentra Maiposto Ta Priudad Nes Baja Ta Priudad Nes Baja 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 Tomei Construi Nole Hablita Estrada Rural E Cera Ida Nese Concentra Maiposto 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 Ma mas o UDTI já se desenvolve na São Timor-Leste. O UDTI já se desenvolve na São Timor-Leste. O UDTI já se desenvolve na São Timor-Leste.